Eu acho que a nossa dignidade está até em reconhecer alguma falha. Eu acho que é natural no ser humano. O ser humano não é perfeito, nem eu, nem ninguém. Eu conversando com o Edson de Guadalupe, que para mim é um dos maiores pontos de referência sobre o passado do balão, ele esteve me dizendo algumas coisas que eu não sabia. Então, eu me guiava por informações que eu tinha tido anteriores, porque realmente essa turma era um pouco distante de mim naquela época. Eu não participei próximo da turma. Então, eu não sabia ao certo o que tinha levado àquele ponto do balão. Foi no balão do saco de cimento. Eu nem sabia disso, que aquele balão foi uma colaboração de muita gente para o Davi. que o Davi não tinha condições de patrocinar um balão daquele. Então, todos se cotizaram e financiaram aquilo para ele, para ele fazer. E foi um balão bem organizado, bem estruturado, que apesar da monstruosidade que era para aquela época e o tipo de balão que era, com papel grosso, ele funcionou bem, levantou bem. O outro que eu fui ver lá, eu notei a ausência de gente assim, de expressão, pelo menos vendo o balão. Eu vi pouca gente conhecida lá, assim, expressiva dentro do balão daquela época. E foi um trabalho um pouco, muito pouca técnica de baloeiro. Eu notei que havia algo estranho naquele balão. Agora, eu estou sabendo, pelo Edson, que o Davi, apesar de gostar muito de balão, ele tinha atitudes meio estranhas, às vezes provocadas pela, digamos, pela bebida, por certos excessos que a pessoa acaba cometendo e aquilo ela transgride por efeito de outras coisas, que não é só a sua mente. E ele criou confusão com o pessoal que colaborava, que patrocinava e que trabalhava junto com ele. Esse pessoal revoltado se afastou. Se afastou e aí ele acabou terminando lá com uma rapaziada. Terminaram o balão e eles é que organizaram a soltura do balão. Foi quando eu vi coisas que eu nunca tinha visto de balão e que nunca mais foi usado. Gente entrando por dentro, pela boca do balão. Parecia um túnel. O pessoal entrando com os maçaricos, bujão de gás, tudo lá por meio do balão. E maçaricando lá dentro para ver se o balão levantava. E foi um sufoco. O balão não levantava de jeito nenhum. indo levantar à noite. Aí rasgou tudo. Foi um negócio meio desorganizado. Tanto que num rasgo que teve no balão, aquilo que eu falei de usar até um tubo de cola, um litro de cola para passar cola no balão, foi usado. Isso eu vi. Ninguém me contou não. E colar, andar em cima do remendo, lá, batendo com o pé, também vi. Lá, espalhado no terreno e eles colando. Depois o balão levantou e realmente foi uma catástrofe. Isso eu também vi. São coisas... Aí eu falo porque eu vi. Gente saindo pela lateral do balão com o maçarico. E o bujão de gás pendurado, apavorado com aquele monstro em cima dele ali. E... O que eu falei é que a cena foi até meio hilária na hora. Foi o traje cômico, né? A perda do balão daqueles. E o negócio ficou meio engraçado, porque os caras saíam correndo com o bujão de gás de dentro do balão, abrindo a janela para sair. Porque o ar estava no chão. Então, pô, foram coisas que aconteceram desagradáveis mesmo para o balão. E eu... Aí eu sabia que aí eu estava lá. Tanto que as fotos que eu tinha dele, que eu nunca vi foto desse segundo balão. Nunca vi. Eu só vi as minhas. Que surrupiaram do meu alvo. Eu fui emprestar o alvo para alguém e ele viu aquelas fotos que nunca tinha visto e deve ter tirado para ter exclusividade. Eu perdi os negativos. Quer dizer, nunca mais recuperei as fotos. Quer dizer, essa é a história. E o meu amigo Edson, é o mestre do grafite. O cara desenha muito. A Realengo devia muito a ele. A qualidade dos desenhos. O trabalho era da turma. E ele comandava. Mas os desenhos dele eram fantásticos. Ele fez coisas maravilhosas lá. E esse era o Edson mesmo, meu irmão. É meu amigo, graças a Deus. Valeu, gente. Muito bem. Muito bem.